Hoje estou aqui com a Carolina que eu vou fazer um desafio para a Carol Que ela está aprendendo a andar Então, o primeiro desafio é ela fazer 5 passinhos E o segundo é 10 passinhos Vamos lá? Sim! Vem Carol Vai lá, calma, calma Vou soltar, soltei Vem, vem, vem Já está perdendo o mundo direito Vai lá, calma Mais uma vez, Carol, vai Vai, Carol Ela não cai nunca Ela sempre cai, só que hoje ela não está caindo, gente Vem aqui, Carol Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Opa, opa Vem, Carol Vem, vamos lá Andando, né, Carol Ela gatinhou Um, dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Opa, Carol Então, vou colocar ela de volta aqui Vamos fazer desafios Vamos fazer desafios Vamos fazer desafios Vem Vem Eu não vou fazer a pétala Opa, volta, volta, volta Pronto, Carol Agora é para vir aqui Dez passinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Carol, é para fazer dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito Já conseguiu E era cinco, Carol Linda Agora é de dez Dez passinhos Vamos lá Vamos ver se você consegue Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, doze Parabéns, Carol Nossa, nem apareceu de coração Eu nem consegui Agora vai Agora a gente vai contar Vem, Carol Dois, quatro Ah, o tênis caiu Olha, está ficando em pé Pronto, Carol Eu tiro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Opa, Carol Tchau, gente Então, a Carolina Cumpriu o desafio Feito até mais passinhos Parabéns para a Carol Tchau, gente Se inscreve no canal E deixe seu like Beijos Tchau Carol está penteando o meu cabelo Tchau, Carol Tchau 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 A Carol está engatinhando Tchau Tchau gente Se inscreva no canal E dê seu like Tchau Beijos